Opa galera, aqui é tudo bem, sejam bem-vindos ao Roblox The Campfire Vamos entrar aqui pra conhecer esse mapa muito louco Galera, tá tudo aqui em peso querendo ir para acampar É, o pessoal tá doidinho pra acampar Tem algumas vans aqui que a gente vai ter que entrar E coisas podem acontecer Vamos lá, esse aqui já tá quase cheio Bora entrar aqui antes que o povo entre Porque eu preciso ir pra esse acampamento Ai galera, torço pra que dê certo E uma coisa que eu vou falar pra vocês Se tudo é certo, vocês que gostam muito de Roblox Pode ser que eu traga todos os dias Roblox no canal Às 17h15 Então aproveita galera esse momento Se vocês querem que eu traga muito Roblox Porque eu vi que tem uma galera que gosta de Roblox Eu quero trazer uns mapas tops aqui Vocês podem indicar alguns mapas que vocês gostam Aí nos comentários também E não se esqueça de deixar aquele likezão mandástico Ali tá falando que é pra gente Bem-vindo ao acampamento Tem a montanha, a caverna e o rio E precisamos explorar fora do acampamento Então a gente pode explorar aqui pra ver mais ou menos O que que tem por aqui Mas é muito escuro né É muito escuro O que que esse povo tá fazendo? Tá namorando Nossa, essa daqui tá reluzente O que que acontece se eu pular no fogo galera? Eu não morro Eu não morro, eu sento aqui de boa Olha isso, que luz é essa? Por que que a galera tá tudo aqui dentro? É sente ao redor da campfire, da fogueira Ok, vamos ficar ao redor dessa fogueira E ver o que pode acontecer E pessoal, eu querendo agora trazer alguns vídeos diferentes Sendo eu mesmo que eu falei pra vocês Então bora ver se vai dar tudo certo aqui no canal Depende do apoio de vocês, tá bom? Uhul! Gabriel faleceu O que que esse Gabriel fez? Será que ele não cumpriu com o que deveria ser feito aqui? A gente tinha que sentar ali Começou a chover Uhul! Eu vou pra minha cabaninha Com licença Que é minha! Dá licença, eu sou egoísta! Brincadeira Não me tira daqui, moça Se você me tirar daqui eu vou ficar triste Olha, ela tem uma mochilinha fofa Oh, não cabe três não! Não, só cabe duas Dá licença, vai pra outra Tem um monte de lugar pra vocês Aquela menina ali Clubinicha Ela vai morrer Pode esperar Galera, que horror Opa! As tendas foram destruídas pelos raios Oh! Não! Que isso? Ahul! É pra gente pegar aqui as tendas, galera É pra gente pegar esses negócios aqui Porque foi destruído Precisamos restaurar o nosso acampamento Porque vocês sabem que tem problemas climáticos que acontecem Então bora pegar tudo isso aqui Porque eu quero um acampamento normal Eu quero ficar no local de boa Que que é isso? Quem de vocês já acampou? Eu já acampei em alguns lugares E é legal É massa Só que é umas coisas que acontecem que você vai lembrar pelo resto da vida Porque não tem morrodomia, entendeu? Tô cansada e fui dormir E eu fui pra caverna à noite evitar o monstro Já que talvez as tendas estavam com problema Mas beleza Silvus Play 1 faleceu Essa menina tá rendendo muito, hein? Ó o chapéuzinho dela De jornal Eu sei fazer isso também Oh yes! Ela virou caveira, galera Virou a caveirinha aqui Ah, assim fica bem melhor pra gente enxergar, hein? O que que o pessoal tá falando? Tem gente de tudo quanto é lugar do mundo Isso que eu acho legal do Roblox Esse aqui tá pegando fogo Ô louco, meu Envia um jogador pra coletar o balde de água no rio Pra alimentar o campamento Bora pegar esse balde? Eu vou lá Galera, tá chovendo absurdamente Olha esse rio Que que é isso aqui? Tem aqui o balde Peguei Olha isso Galera! Parecendo gelatina, o negócio tá feio Eu vou levar meu balde de água lá pra cima Que eu quero ajudar, galera Vamos lá Eu já tô chegando, povo Tô chegando Quem precisa de ajuda Trouxe água pra nós Eu perdi sangue? Por causa que vocês estavam com sede? Ah, mas eu peguei a água Como é que eu perdi Se eu peguei a água? A água tinha Poison Ixi, se eu não pegar a água Eu não vou me... Que estranho Tá, né? Ok Eu levei a água pra... Era pro acampamento Não pra... Ah! Eu acho que deve ser por causa disso Eu levei a água pra outro lugar Era pra ter pego a água E levado pro acampamento Então Bom, pelo menos eu tava cansada Fui Dormi agora Colecionar todas as madeiras Que estão espalhadas por aí Tá, eu vou coletar aqui algumas madeiras E aonde tem madeira? Tem uma aqui Ok Tô pegando Coletei uma Ah! Galera A gente tá pegando essas madeiras Pra fazer Um sinal de fogo De socorro, né? Isso aqui, ó S.O.S Socorro Tem duas Madeiras ali Deixa eu ajudar aqui a galera Moço, pega aquela outra ali Do outro lado Pega a outra Deixa eu pegar essa daqui O pessoal tá pegando ali Eu só não quero morrer Eu acho que eu tenho que pegar Porque se eu não pegar Eu vou falecer, entendeu? E agora? A gente já fez o sinal do S.O.S Quanto de sangue que eu tenho? Ah! Meu, eu tô no vermelho Eu tô no vermelho Tem gente que vai viver Aqui Essas duas aqui Não tô no vermelho Eu tô no vermelho Loguinho eu vou falecer Cada passo que passa Eu não consigo Oh, no Gente, é perigoso Selfie, ok? O povo tá brincando de self Eu tô com fome E acho um deer pra comer Um deer pra comer? Ah! Ok Ah, ok, ok, ok Será que eu vou ter que assar aqui? O Cub comeu um Undercooked E agora ele está doente Oh! Fizeram coisa errada Bom, pelo menos Eu não tive problemas Vamos seguir aqui O nosso acampamento O que que vai acontecer? O povo tudo tá morrendo Só tem o que? Um, dois, três, quatro pessoas? Cadê o restante? Só tem nós? Oh! Galera! Quem será que vai viver Até o final? Você estava cansada E foi dormir Beleza Vamos continuar A nossa longa aventura Aqui no acampamento Mais assustador Do Roblox Ou não Tá pegando fogo Tá pegando fogo Pra onde é que eu tenho que ir? É pra cá? Sério? Eu não tô chegando nada Ah, galera Eu não consegui sobreviver Eu não consegui Vamos tentar mais uma vez Vamos tentar Eu não consegui sobreviver, galera Entra Vai lá Isso, beleza Tem duas poltronas ainda Agora que a gente já sabe os esquemas Vai ser muito mais fácil A gente conseguir sobreviver Nesse acampamento Vamos lá comigo Torça aqui comigo E coloca nos comentários O acampamento Não Yes Bom Vamos esperar aqui O que vai acontecer Primeiramente Ele vai pedir pra gente sentar Eu vou ficar aqui esperando Ok Pediu pra sentar Sentei Eu vou dormir Depois eu vou pra tenda Vamos preparar isso aqui Porque Eu torço pra não morrer logo de cara Agora eu tô cansada Fui dormir Vai começar a chover E eu vou pra debaixo Da nossa tenda Aquela parte da água Que eu preciso levar Eu morri Tá de brincadeira Vou tentar de novo Eu fui a primeira a morrer Sacanagem Vamos pra aquele ali então Entrei no ônibus No caminhão Pra levar a gente pra acampar A gente não imagina Que coisas ruins acontecerão Ah galera Olha isso Já tinha A água Água doida Olha isso Dá pra gente mergulhar E ver Tudo que tá aqui embaixo Ok Já explorei Dessa vez eu tô explorando Porque nunca se sabe O que pode acontecer Bora sentar lá No acampamento Corre Senta Antes de ser tarde demais Não sentei Mas eu dormi Dormi Tô cansada Vou dormir Agora a gente vai decidir O que que vai acontecer Não faleci Não faleci Agora eu vou ficar aqui Dentro da tenda Ai que bom Ufa Por pouco hein Aê As cenas foram destruídas Bora pegar as partes da tenda Dessa vez eu tô pegando Tô pegando aqui Não vem não Cadê a outra parte Tem várias partes pra cá Vamos pegar Caralho Pegou primeiro que eu Não Pega aquela ali Peguei Consegui pegar Pelo menos isso Preparar galera Preparar pra que parte Que a gente vai pegar a água E sair correndo Pro acampamento Tem que ser rápido Dormir Dormir na tenda E agora fugir Do monstro Pega a água Mande o jogador Coletar Vai você Tá morrendo mesmo Pega a água lá Eu espero que ele pegue a água certa Não pode ser água de poison O cara foi lá Pegou a água E está voltando Vem cara Por favor Vem 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 Não me diga que o cara saiu do jogo Não Tá de brincadeira comigo Ele saiu do jogo Ele estava vindo Eita Eu perdi um pouco de sangue Por causa da sede Que o cara não trouxe a água Ok Aí O pessoal trouxe a água Ah A água foi salva Que bom É mas eu perdi um pouquinho ainda Estou vendo ali em cima Bora lá galera A gente vai conseguir passar isso aqui Vamos coletar as madeiras As madeiras aqui Yes Tem bastante madeira aqui Tem uma Duas E vamos terminar de fazer esse S.O.S Aí galera S.O.S Finalizado Agora é só esperar Espero que o jogo não me trolle Dessa vez E eu estou Full Galera Estou full Antes eu estava no vermelho Vamos lá Estou com fome E eu vou ter que comer Comer Aaaaa Aaaaa A carne não estava cozida Deveria ter ido Aqui por isso E eu estou doente agora Ah Agora eu entendi Oh Não Por que o povo está indo para lá Eu vou seguir eles Não Estou pegando fogo Galera Não sei Onde é Será que é para cá Eu não estou chegando Nada Estou indo para o lado errado Galera Estou indo para o lado errado É para cá Que é para ir Vamos 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 Que eu estou morrendo Estou morrendo Estou morrendo Estou morrendo Corre Antes seja tarde demais Vamos lá galera Vai 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 Yes Eu vou conseguir Uh Deu certo Agora eu não sei o que vai acontecer mais E aquela ali Vai ficar pegando fogo mesmo Vai ficar pegando fogo O acampamento pegou fogo Ixi Esse cara aqui está melhor que eu Não sei não galera Eu acho que vou ficar em segundo lugar Menina vai falecer Não Não faleceu Entrou na água Está de boa Só tem nós três Que bacana Se eu soubesse que ia chover Eu teria entrado Terceza Terceza Morra menina Que fai É isso aí Mas Tipo se ela morrer Vai ser bom para mim Oxe Eu tenho que ir lá No topo da montanha Agora No local vermelho Lá Lá em cima Corre Não deixe que o cara Seja o primeiro Galera Não Ele venceu Não teve jeito Bom gente Espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam Aquele like Compartilhem o vídeo Para seus amiguinhos Se vocês ainda não foram Inscreva-se no canal Se inscreva E acione o sininho Nos vemos na próxima Um grande abraço E fui